Eu estava jogando o Talking Tom normal, até que de repente eu vi uma sombra preta aparecendo no meio da minha tela. Eu fiquei realmente sem entender porque, mano, não é normal uma sombra preta aparecer no jogo do Talking Tom 2. Então por isso que eu vim aqui de novo e vou gravar pra vocês, pra vocês verem que talvez isso possa sim aparecer. Porém é o seguinte, mano, quem tem medo de assombrações vai ter que deixar o like nesse vídeo agora mesmo, de verdade, mano. Eu tenho muito medo, então quando esse vídeo sair eu mesmo vou deixar o like, porque sério, mano, não sei. Eu não quero arriscar nada. Então se inscreve aí no canal também, ativa o sino e bora nessa, porque a gente tem umas coisas aqui a fazer. Como, por exemplo, fazer umas perguntas para o Tom. Tá, enfim, velho, já estamos aqui, desafio de voo termina em três dias. Tá, eu não quero fazer um desafio... Peraí, tem um desafio de voo? Então eu vou voar porque eu quero ganhar umas recompensas aqui, mano. Pra ser sincero, eu nunca voei no Tom aqui, mas... Aliás, eu não quero voar não, não quero voar coisa nenhuma... Tá bom, tá bom. Eu tenho uma coisa pra explicar, tá? Eu sei que o Tom tá de uma cor bem estranha, tá? Não era pra ele tá assim, mas eu posso explicar, velho. Eu posso explicar. Na verdade, ele mesmo vai explicar pra gente daqui a pouco, tá? Então primeiro dá um banho nele, porque ele tá precisando, velho. Então vamos lá, Tom. Ó, como você tá muito mais apertado, eu vou deixar... Tá bom, tá bom. Eu vou fechar esse daqui, porque eu não quero que vocês vejam ele coçando esse bumbum dele, entendeu? Ok, ótimo. E ele chegou no nível 8, velho. Que bom, mano. Gostei demais mesmo. Tá, vamos lá. Agora vamos levar pra tomar um banho. Mano, ele tem que tomar um bumbum porque ele tá muito podre, velho. Tá, então eu vou comprar aqui um sabonete da hora pra você, Tom. Calma aí, eu vou comprar um sabonete disso aqui, ó, velho. Ó, vai. Pronto, mano. É um sabonete bem bonito. Agora, ó... Hum, olha que cheiro bom, mano. Cheiro de astronauta, de, de, de... Tá ligado? Sabe? Cheiro bom. Agora eu vou dar um sabonetezinho pra esse bichinho comer aqui, ó. Vai, come. Pronto, comeu, comeu, comeu. Bom, é o seguinte. Já que a gente não tá aqui pra, sabe, pra ver você ficar dormindo, então eu vou ter que comprar uma poção, né, porque agora eu tenho 2 bilhões de moedas aqui no Tom, tá? Quem quiser saber como eu consegui essas moedas, mano, tem que deixar like no vídeo e comentar e eu quero, tá? Agora a gente vai passar bem aqui pro lado, porque aqui tem umas poções secretas. Do Tom, mano, exatamente. Essas poções a gente consegue comprar e fazer bastante coisa, como, por exemplo, a poção de energia, a gente consegue encher energia. Poção de bebê, a gente consegue deixar ele beber novamente, entendeu? Porque eu não quero Tom adulto assim, mano. Eu quero fazer umas perguntas pra ele. Vamos dar aqui uma poção do sono pra ele. Pronto, agora sim, velho. Ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Agora vamos lá, velho. Vamos fazer umas perguntas pra ele. Tom, eu não sei se você seria capaz de me responder, mas, tipo, você pode responder algumas perguntas rapidinho? Ah, eu posso sim, mas eu tô com muita fome, cara. Tá bom, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu entendo, entendeu? Mas, olha só, se você me responder uma perguntinha, eu prometo que eu já vou te levar lá na cozinha e você come e depois a gente volta aqui, tá bom? Só responde uma coisinha só, tá? Tá bom, eu vou entender isso como não, mano. Eu vou levar ele aqui na cozinha mesmo. Tá, como a gente tem dinheiro pra comprar tudo que a gente quiser, eu vou comprar biscoitos desses aqui que eu nunca dei pra ele, tá bom? Eu vou comprar também aqui uva, porque nossa, essa uva deve ser muito boa, mano. Até eu fiquei com vontade. Quem gosta de uva, comenta eu aqui nos comentários. E também uma pizza, né, mano? Porque eu não vou ficar dando só fruta pra ele. Ele tem que encher a barriga de verdade. Vamos lá, então. Vamos dar aqui uma uvinha pra você, ó. Hum, nossa, me deu água na boca. Odeita, o que que é isso? Agora vamos dar aqui também. Pra você não, é pra ele. Uma bolacha, né? Aliás, onde você mora, isso aqui se chama biscoito ou bolacha, hein, galera? Bom, mano, vamos lá. Enfim, comentem nos comentários. Uma pizzazinha e... Você tá pronto, né, cara? Tá pronto? Você quer beber alguma coisa? Não, né? Foi o que eu pensei. Vamos lá conversar agora. Ai, cara, bom, pelo menos você quer conversar mesmo, né? Eu já esqueci qualquer assunto. É sobre aquele coisa preta que você viu aqui, tá? Eu posso explicar. Sim, tá bom. Tá bom, calma aí. Como assim coisa preta, velho? Galera, calma aí. Eu não iria falar agora pra ele isso. E como que ele sabe que eu vi, velho? Foi estranho. Isso é estranho. Mas, Tom, calma aí. Como que você sabe que eu vi isso, cara? E, aliás, você conhece essa coisa preta mesmo? Sim, eu conheço muito, muito, muito. Até porque ele está aqui nesse exato momento com a gente. E se ele aparecer aqui e você puder ver, não olhe. Porque você tem que fechar o olho. Porque logo aterrorizante acontece. Não, não, não. Calma, calma. Algo aterrorizante? Tipo o quê? Tom, me responde, velho. Me responde, Tom. Algo aterrorizante é um ponto de homem transformar no Cartoon Cat. Meu Deus do céu. O Tom se transformar no Cartoon Cat? O que é isso? Não, não. Eu vou coçar o meu olho aqui. Mano, não, não. Não é possível. Não é possível que eu estou vendo isso aqui. Não é possível que eu estou vendo... O que é isso aqui, velho? O que é isso na minha frente? Meu, não. Tom, Tom, é você? Velho, meu Deus, velho. Eu só posso estar vendo coisa. Calma, galera. Deixa eu... Espera aí. Agora que eu lembrei. Algo aterrorizante é um ponto de homem transformar no Cartoon Cat. Meu. Olha isso. Me responde, Tom. Olha aqui, velho. Olha pra mim, velho. Tá, calma aí, velho. Eu vou tentar fazer uns carinho nele aqui pra ver se ele consegue receber a gente, velho. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mano. De verdade. Tom, é você ou quem que é, mano? Meu. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu não sei, velho. Sou eu, Cartoon Cat. Que eu hackeei esse gato hackeado. Meu Deus do céu, velho. Não, não, não. Como assim, velho? Não é possível isso que vocês acabaram de ouvir, velho. E o que eu acabei de ouvir também. Basicamente, ele hackeou o quê? Como assim, velho? Eu não estou conseguindo entender. Me explica isso agora, velho. Devolve o Tom. Cadê o Tom? Não é o Tom. E por que você ficou preto? O Tom não é preto. Como assim, velho? Seu amigo Gatinho está quase indo embora. Agora quem vai mandar isso aqui é o Cartoon Cat. Meu Deus. Não, calma, velho. Como assim? Como assim, Cartoon Cat? Você não vai mandar em coisa nenhuma, velho. Você não manda em você próprio. Você está louco, mano. Você sabe com o que você está mexendo? Eu sou o detetive. Eu vou acabar com você, Cartoon Cat. Não, 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 não. Calma, eu já sei como cuidar disso. Eu já sei como te curar, Cartoon Cat. Quer dizer, Tom, toma isso aqui. Eu vou te... Já sei, velho. Tá, aqui eu tenho um negócio que eu posso usar com bastante coisa. Ele está solucionando. Ele está vendo isso. Ele não está bem. Dá para a gente ver o nível de saúde dele aqui, tá ligado? Tá, mano. Eu não sei se eu dou uma injeção, dou uns tapas nele. Ai, toma. Tá bom, tá bom, tá bom. Deu certo. Agora eu vou dar uma injeção. Deixa eu te dar essa injeção. Ai, não dá certo, velho. Vai! Calma aí, calma aí. Parece que deu certo, velho. Cartoon Cat, agora é realmente você? Quer dizer, não, Cartoon Cat não, Tom. É você ou Cartoon Cat? Ai, cara, eu só tenho a te agradecer, velho. Você não sabe o quanto eu estou feliz. O Cartoon Cat, ele me possuiu. Quando você vê ele, fecha os olhos. Tá, tá, tá bom. Calma, calma, calma. Mas primeiro, por que eu deveria te ajudar, sendo que você hackeia as pessoas, assusta crianças? Por que eu deveria te ajudar? Aliás, era pra mim deixar o Cartoon Cat acabar com você, pelas coisas que você já fez para mim e para toda a família Chucky, hein? Calma, calma, cara. Olha só, eu trabalhei, eu fui pago pra isso, entendeu? Então, tipo, não era eu. É o rádio que tá atrás de mim. Eu mesmo. Não tenho nada a ver com isso. Tipo, agora eu não estou hackeado. Eu tô falando. Mas ele tá quase chegando. Ele quem, Tom? Ele tem. Você consegue me falar pelo menos um nome? Por favor. Só um nome mesmo já vai me ajudar muito, muito mesmo e aí a gente vai ficar kids. Bom, o nome dele é... Fala! Fala, Tom! Meu Deus, velho. Meu Deus, eu... Tom, fala comigo. Tom, você tá aí, Tom? Me responde. Mano, eu não acredito, velho. Eu não acredito nisso. Ah, mano, ele não quer me responder mais. Ele não quer me responder mais, entendeu? Eu não sei mais o que fazer, gente. É o seguinte, mano. Eu acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Isso aqui tá me deixando muito assustado de verdade. Vou tirar isso daqui. Cara, eu vou até colocar minha touca mais pra frente mesmo pra esconder o meu cabelo. Porque, velho, é o Cartoon Cat. Agora é hack. Agora é tudo que tá envolvido nisso aqui, mano. Eu tô muito, muito assustado mesmo. Então, você, deixa o like no vídeo. E só lembrando que a partir de ontem começou a sair dois vídeos por dia no canal, tá bom? Então é isso, galera. Um abraço para os próximos vídeos. Eu tô assustado. Eu tô muito assustado. Eu não sei o que fazer, velho. Eu não sei o que fazer mais, mano. Eu não sei quem ajuda. O Cartoon Cat ou o hacker. Ou o Tom, quer dizer, sei lá. Eu não sei. Tchau.